Hoje é um dia muito importante, porque nós estamos lançando a matriz de um modelo que deverá ser levado a todo o Brasil de regularização rápida na abertura, fechamento, licenciamento das empresas. A nossa meta é reduzir de 180 dias, que é o que se fala que demora para regularizar, para no máximo dois a três dias. E isso já está acontecendo, porque aqui vários deles falaram. Em um dia eu regularizei. O segundo ponto é o problema fundiário. Aqui no Distrito Federal, como nas grandes capitais brasileiras, a imensa maioria das empresas não tem alvará, elas não têm licença, porque elas estão instaladas em terrenos irregulares sob o ponto de vista fundiário. Nós conseguimos, através da lei, separar o problema fundiário do problema da empresa. Portanto, agora você pode regularizar uma empresa, mesmo que ela esteja num terreno irregular. Vamos pensar nas favelas do Brasil, que tem uma imensidade de atividade econômica lá dentro, de oficinas, de açougue, de mercadinhos, todos informais vão poder se formalizar e aí poder ter acesso a crédito, acesso à cidadania.